Gente, a mega promoção A Casa dos Sonhos está chegando à reta final. No sábado foi realizada a última gincana para selecionar os finalistas que terão a chance de participar do sorteio da casa que já tem uma data marcada. Acompanhe. Ansiedade, tensão, emoção. Sentimentos demonstrados pelos participantes da promoção A Casa dos Sonhos que estão cada vez mais próximos de abrirem a porta da casa própria. A última gincana dessa mega promoção do Grupo RCN em Três Lagoas foi realizada no sábado, 14 de setembro, no ginásio poliesportivo Eduardo Milanês. E muitos participantes que compraram em lojas parceiras do evento saíram de lá finalistas. É o caso da Ana Beatriz, que quase não conseguiu conter a emoção ao abrir o cadeado e saber que já está na final para o grande sorteio da Casa dos Sonhos. Foi muita emoção, ansiedade, porque eu acho que é o meu sonho ter a minha casa própria mesmo. E aí foi um sonho. Eu participei uma vez, fiz o cadastro uma vez, não consegui. Aí na segunda vez eu fiz o cadastro, aí eu consegui, aí me chamaram. E hoje? Abri a chave dos sonhos. A Kayla Roberta já se vê vencedora e morando na casa própria. Ela participou da gincana e saiu do ginásio com um sorriso no rosto. Eu estou muito, muito, muito feliz. Muito mesmo. Eu nem sei descrever a minha felicidade, mas eu quero deixar claro que eu coloquei nas mãos de Deus. Se eu conseguir, porque Jesus me ajudou. Ele que é meu alicerce. A promoção à Casa dos Sonhos tem mais de 30 empresas participantes. O gerente da Sete Farma, Pedro Thiago, que também é uma das patrocinadoras, destaca a importância desse tipo de evento e as vantagens de comprar uma das redes de farmácia que mais cresce na cidade. É uma gratificação muito grande, clientes da nossa farmácia, da nossa empresa crescendo, graças a Deus, estando participando e chegando a cada etapa final. Ah, é bem gostoso, bem satisfatório, eles vêm lá falar, eu estou na reta final, isso ajuda muito, motiva até a gente passar isso para o próximo cliente participar da campanha. A Sétima Gincana marca mais uma etapa da contagem regressiva para a final da promoção à Casa dos Sonhos. O imóvel mobiliado, com placa solar e internet, avaliado em mais de 200 mil reais, já tem data marcada para entrega. E com uma mega festa, como explica o diretor de produto do Grupo RCN, Fernando Moraes. Pois é, agora, borboletas no estômago, aquele sentimento, aquele arrepio gostoso, porque já temos uma data, uma data para entregar esse sonho. Todo brasileiro, todo o Três Lagunhas sonha em ter sua casa própria, seu cantinho para chamar de seu, para poder organizar do seu jeitinho, sem ter a preocupação do aluguel. Então agora nós já temos uma data, dia 3 de novembro, 3 de novembro vai ser a data onde nós teremos um show para entregar essa casa. Teremos ali vários amigos no palco, vários artistas regionais, teremos praça de alimentação e teremos os protagonistas. Os grandes artistas são aquelas pessoas que vão lá tentar abrir, pela última vez, a nossa porta, a nossa casa. E aí dessas pessoas, mais de 200 pessoas estarão por lá. Dessas 200 pessoas, 10 que ele matiza vão conseguir entrar do quintal para dentro. A gente brinca, né? No nosso cenário nós temos ali uma cerca, então vão entrar do quintal para dentro. E aí, aproximadamente 8 da noite, no dia 3 de novembro, nós teremos essas 10 pessoas que vão, dessas 10, uma vai abrir a casa do sol. A mega festa de sorteio será realizada na esplanada da NOB a partir das 3 horas da tarde, no dia 3 de novembro. Com a entrada gratuita, os três lagoenses vão poder participar do maior sorteio já realizado pelo Grupo RCN. Mas quem ainda não participou da promoção, terá mais uma chance de ganhar a casa própria. Já estamos agora, nesta reta final, nós estamos dando um bônus a mais. Algumas pessoas ficaram sabendo agora da promoção e o nosso comércio local também pediu. Os nossos clientes pediram, os nossos amigos, ouvintes e participantes, telespectadores da TVC HD pediram. E, ouvindo a nossa audiência, a partir de agora nós temos toda sexta-feira, 5 pessoas que vão direto para a final. Todo TVC agora, de sexta-feira, nós teremos 5 pessoas que vão direto para a final. Vão ser sorteados e vão direto para a final. Então, ou seja, uma promoção gigante, do tamanho de Três Lagoas, do tamanho da nossa audiência. Uma promoção que o Grupo RCN tem a felicidade de dizer que é a maior promoção do estado de Mato Grosso do Sul. Promoção, casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos. Promoção, casa dos meus sonhos.